Gosta de morder ou de chupar? Gosta de morder, boiô Ah tá E tu? Tão bem E como que tu tá hoje? Tô bem Tá bem, boiô? Uhum Como que é o pessoal na rua, eles te recebem bem? Uhum Eles tiram foto contigo? Uhum É ponte de hits do bicho, vai! Uhum